Vamos falar sobre concurso público, aliás, uma semana recheada de informações para aqueles que gostam de realizar provas de concurso. Ontem o Tribunal de Justiça prorrogou as inscrições do concurso do TJ, até agosto. Hoje, ontem, aliás, teve autorização para a realização de concurso na UESP. 160 vagas disponíveis, 160 vagas. Informação importante que nós vamos trazer aqui no nosso Jornal do Piauí, através de Débora Radaz. Está ao vivo e traz os detalhes direto da UESP. Débora, boa tarde mais uma vez. Boa tarde mais uma vez, Joel, só você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Isso mesmo, 160 vagas, 85 para professor e 75 para cargo administrativo, né? Seguindo os níveis médio, especialização também, superior. Mas eu vou conversar agora com o reitor da Universidade Estadual do Piauí, o doutor Evandro Alberto, para trazer mais detalhes. O edital está previsto para sair quando? Olha, nós agora vamos nomear a comissão que vai trabalhar esse edital. A previsão é que, pelo menos em 45 dias, a gente já possa anunciar esse edital. Porque, primeiro, era preciso confirmar a quantidade de vagas. Ontem, acertamos com a governadora Regina. Garantimos 85 vagas para professor efetivo, que vão, Débora, Joelson e Jordano, vão recompor todas as vagas de NDE. Os NDE, que é o Núcleo Estruturante Docente, é composto por cinco professores efetivos de cada curso. E aí, ocorre que, em alguns cursos fora da capital, nós temos um número menor. Por isso, nós vamos agora fazer essa recomposição de vagas para o NDE. Já fizemos esse estudo aqui e nós estamos agora, já vamos nomear essa comissão para trabalhar o edital. E, assim que a gente finalizar, já vamos proceder o lançamento do edital. E aí, segue os prazos do edital, abre inscrição, depois faz-se aí a seleção através do Nucep, o concurso para professor efetivo. Assim como também para técnico efetivo. Então, agora nós estamos fazendo, aqui com a nossa previsão, de lançar esse edital com 75 vagas para técnicos efetivos. Como já foi colocado aqui, para nível superior e nível médio. Então, nós vamos agora fazer aqui o nosso ajuste, dentro aqui da nossa expectativa. Também formar a comissão para trabalhar esse edital. Estamos trabalhando aqui para que, pelo menos até aí, nesses 45 dias, cumprindo todos aqueles prazos que a gente tem, estabelecer o cronograma e lançar o edital e abrir as inscrições para o concurso de técnico efetivo. É uma importante conquista para a Universidade Estadual. Recompor ali o quadro de professores e recompor o quadro de técnicos efetivos. E aí a gente alerta, principalmente, aos interessados, professores e técnicos que fiquem atentos, observando sempre o site www.uesp.br, para ver as novidades em relação ao concurso para professor e para técnico efetivo. E mais, continuar estudando e se preparando para se integrar aqui a esse quadro maravilhoso da Universidade Estadual do Piauí e Joelson. Sr. Evandro, alguns estudantes têm falado sobre o déficit de professores, reclamado um pouco sobre isso. Isso vai suprir a quantidade de professores até, vamos ver que o edital fique pronto, saia, e sejam convocados os professores até o final do ano, para que no próximo ano esse quadro já esteja preenchido? Veja bem, nós temos agora o período da vedação eleitoral. Então, nós vamos fazer o concurso, mas os aprovados, eles não assumem este ano por conta do período. Então, nós temos que observar o período da vedação eleitoral. Nós tínhamos um quadro de disciplinas descobertas ali em 21, que chegava a 500 disciplinas. Nós fizemos um concurso, na realidade um seletivo para professor substituto, onde inicialmente nós chamamos 190 professores, depois chamamos, dentro do cadastro de reserva, conseguimos autorização para chamar 176, chamamos 138 professores. Por que foram chamadas de 138? Porque são disciplinas que estavam descobertas, tem disciplinas que estão descobertas e que não tem professor aprovado no cadastro de reserva. E aí, com certeza, esse concurso público, ele vai sanar essas dificuldades. Então, você tinha ali um quadro de 500 disciplinas, caiu para menos de 80 disciplinas. Então, já é um avanço muito grande, agora nós vamos trabalhar para zerar todo esse déficit. É, trabalhando assim, para garantir o essencial ao nosso estudante. O Joelson tem um questionamento. Pois não, Joelson? É, Ritor, antes de mais nada, obrigado por atender aqui o Jornal do Piauí. Nós falamos aí sobre as vagas. O senhor deixou claro que essas vagas, elas vão ajudar a repor as dificuldades da UESP. Mas existe a possibilidade de expansão no futuro da universidade e de chegar com, eventualmente, novos cursos? Isso está no radar ou, no momento, o foco é a manutenção dos serviços da universidade, tal como estão? Joelson, eu vou fazer a sua pergunta, que o reitor não conseguiu ouvir. Ele falou sobre a questão da substituição dos professores nesse período, mas se há possibilidade dessa expansão, de trazer novos cursos, novos professores futuramente? Sim, a universidade, ela está sempre nessa dinâmica, de se reestruturar, de qualificar melhor. Então, nós estamos trabalhando, Joelson, para criar o curso de tecnólogo superior em energia renovável, assim como também transformação digital. Estivemos numa missão, junto com a Jussep, com as câmaras setoriais, lá na Estônia, conhecendo toda aquela estrutura de transformação digital e também de energia renovável. E nós estamos agora posicionando, para que se crie aqui, o tecnólogo superior em energia renovável, assim como também em transformação digital. E ajustando os nossos cursos para também atender essa realidade de mercado e, principalmente, a demanda que vem surgindo por parte da sociedade. Então, há sim essa previsão de que a gente possa criar, como já foi dito aqui, esses dois tecnólogos superiores e equipar os nossos cursos, dotando da infraestrutura necessária, assim como também do quadro de professores suficientes para continuar ofertando cursos com qualidade. Por sinal, a nossa universidade, ela sempre tem obtido excelentes resultados quando você compara com outras instituições, inclusive do mesmo porte, aí na estrutura que tem a Universidade Estadual do Piauí. Produzindo grandes resultados e também uma boa transformação social, porque as pessoas, elas se emancipam com a educação. E esse é o papel de quem está aqui na universidade, daqueles que têm um compromisso, professor, estudante e o nosso técnico efetivo. Muito obrigada, reitor Evandro Alberto, falando, reitor da Universidade Estadual do Piauí, Joelson, falando sobre essa novidade aqui na instituição. Então, os professores, fiquem atentos ao site da UESP, porque agora, no segundo semestre, já pode-se ensaír o edital para a contratação de professores e técnico administrativo, além também de novidades de novos cursos aqui na instituição. Joelson, volto com você. E aí E aí